I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town Fala galera, beleza? Sou eu, Pedro 720K E bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim anunciar um concurso de desenho bônus Sim, mas um concurso de desenho, calma lá que o da Bauru ainda tá valendo, tá bom? Esse aqui é um bônus, tá bom? Porque é bem curto, porque esse concurso aqui vai acabar apenas no dia 4 de maio Já o da Bauru no dia 9, ok? Então, vocês vão desenhar mais ou menos o que o primeiro país em versão pônei que eu faço E quem é esse país? Tá aí na tela que vocês estão vendo aí e também no título do vídeo Mas é mais aí que o nosso Brasil em versão pônei, né? Nosso Brasil aqui é em versão pônei, vocês vão desenhar ela, ok? Vocês podem desenhar no computador, no celular, numa folha de papel e no Gacha Life, tá bom? Se vocês forem desenhar numa folha de papel, por favor, e tente não balançar muito a câmera, tá bom? E esse concurso de desenho aqui é um concurso bônus e ele é curto, porque ele vai acabar no dia 4 de maio E o da Bauru vai acabar no dia 4 de maio, no dia 4 de abril, até parece, vai acabar... Isso aí não é curto, vai acabar no dia 4 de abril, quer dizer, tá bom? Esse concurso aqui vai acabar no dia 4 de abril E o da Bauru vai acabar no dia 9 de abril, tá bom? Mas então, gente, vocês vão desenhar ela, tá bom? Mas então, eu vou ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido Aquele abraço, falou-se e fui! Fui!